Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro, não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas ainda não sei qual é melhor, se é isto ou aquilo. Estou aquilo, Cecília Meirelles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL